Por esse fiasco aí no 7 de setembro Porque eles podem se sentir um pouco acuado E entrar com mais força aí Pode ser que o grosso entre mesmo Entre mesmo aí no mês de setembro Porque ele se sentir acuado Pode apertar mais um pouquinho aí Para o lado do povo, né? Olha, não apareceu nem os nossos, hein? Pode ser que os nossos também estejam aí Um pouco revoltados com a gente, hein? Está dando ruim Olha, no Nordeste aí 7 de setembro é marcado por buzinaço fora Lula Cara, no Nordeste Os nordestinos que elegeram ele Rapaz, se no Nordeste É o pessoal que o ama, tá? Ah, sim Imagine ao redor do país Eu acho que quem está morrendo de amores por ele ainda Muita gente ainda aí Ainda está pingando alguma coisa Que morre de amores por ele Aqueles que ainda não foi afetado, né? Que está tudo bem Eles ainda não foram afetados Aparentemente as coisas estão fluindo normalmente Por enquanto, né? Porque já já O grosso entra e entra em todo mundo Quatrocentas e tantas mil empresas, né? Já foram embora aí Isso aí vai ter um impacto, meus amigos Esses bilhões aí Que já foram É... A ladeira baixa aí Em déficit, né? Pegou com 50 Bid De superávit Já está com mais de 70 Parece de déficit Rapaz, isso aí vai fazer Na hora que o efeito Chegar para todo mundo Vocês vão ver Aquele discurso Olha, vai ter hora Que o brasileiro Vai ter que comer só arroz Vai ter hora Que o brasileiro Não pode poder comer feijão Ó, o povo brasileiro Não tem que comer carne todo dia Isso aí tudo já foi dito, né? E os mimizentos aí Acham que não foi ele que disse Aí eles têm preguiça De buscar lá No YouTube E olhar lá Tá lá Fala dele no Google No YouTube Tá tudo lá